Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Toyota Hilux, cabine simples, carroceira de madeira, modelo tubarão, 2016-17, fazendo um dos seus primeiros serviços, está saindo a garantia agora, é cliente antigo nosso, fazendo serviço. Vamos dar uma olhada, vamos ver qual é o defeito dela, o defeito dela é audível, vamos lá ver, vamos lá ver não, vamos ouvir né, vai lá milionário, ó milionário. Vai! Netão, que barulho é esse netão, parece um bicho netão, uma cobra, olha aí guerreiros, barulho do caminhonete. Quer descobrir que barulho é esse? Acompanhe o serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A! Olha o que nós temos aqui, Toyota Hilux 2017 com 117 mil quilômetros, com aquele barulho que vocês viram aí. Netão, que barulho que é esse netão? Vamos descobrir agora. Estou levantando ela ali, vamos chegar lá embaixo, vamos escutar de novo o barulho, certo? Se esse barulho, um ruído parecido com esse, aparecer na sua caminhonete, você já sabe. Ou melhor, você vai descobrir o que é, assim que eu falar para vocês o que é o barulho, beleza? Já se inscreveu nesse canal aí? Esse tipo de conteúdo de manutenção 4x4 é o que eu trago direto nesse canal. É o tema desse canal. Portanto, quer ficar por dentro do mundo do diesel 4x4, você precisa se inscrever nesse canal. Chico show! Vamos lá então. Olha o que nós temos aqui. Uma Toyota Hilux 2017, como eu falei para vocês. E sua famigerada caixinha da tração. Rapaz, eu vou falar para vocês, eu não sei se compensava toda essa parafernalha aqui para se tirar a alavanca da tração, sendo que a alavanca da tração é um charme à parte do Luz 4x4. É um charme. Deixa eu falar uma coisa para vocês, guerreiros. Vocês estão pensando que essa caminhonete está limpa? Estão pensando que ela está limpa, né? O cliente passou aqui na sexta-feira para fazer o agendamento e ver o barulho. Estava um torrão de barro. Falei, vamos lavar, você me traz na segunda-feira. Dito e feito. Ele lavou e trouxe segunda, beleza? Cadê o Zé da Vênia aí agora para falar? Muito bem, Netão, você lavou a caminhonete. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Bandei ele lavar, certo? Mas olha o barrão em cima aí, ó. Torrão de barro. Netão, mal lavado. Falei, não, gente, não sai. Isso aí está aí... Não, isso aí sai. Mas depende da lavagem que o cliente contratou, né? Mas esse barro aí, ele vai colando, ele vai grudando e vai... Esquenta, esfria, esfria, esfria. Ele vai assando como um tijolo, certo? Mas vamos lá, partida! Vamos ver o barulho. Parou. O que era então, hein? Parado. 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 Ok. Vocês viram aí? Ali, ó. Cilindro auxiliar de embreagem funcionando. Filho da embreagem? Olha aí. Beleza. Isso mesmo, guerreiros. Rolamento de embreagem está com defeito. Não só rolamento, aqui é o kit completo. Está aquele cheiro de queimado aqui embaixo, de fibra do disco queimado, sabe? Vamos tirar o câmbio fora. Aí agora nós vamos tirar o câmbio. Eu quero que vocês vejam isso. Olha aí o protocolo AG. Olha só. Olha a terra. Olha como é que esse câmbio chegou aqui. Mesmo eu mandando lavar a caminhonete, viu, Zé da Vene? Mas vocês conhecem o protocolo AG, certo? Então vamos acompanhar a troca dessa embreagem aí, com esse enrolamento. Quero ver como é que vai estar esse enrolamento, hein? Imagina como estará esse enrolamento aí, após... Com esse barulho todo. Beleza? Vamos acompanhar todo esse serviço aí, daqui a pouco. A remoção desse câmbio aí, com ele mesmo. Mr. Hilux no comando do ataque. Chique show. Câmbio removido da Hilux, guerreiros. Câmbio removido. Dá uma olhada aí, ó. Olha só. Se vocês pudessem sentir o odor de queimado que está aqui embaixo. Olha, guerreiro, o tanto que gastou aqui o rolamento. Está até quente. Olha o tanto que gastou o rolamento aqui, ó. Está vendo aqui? No platô, no famoso chapéu chinês. Ó, quem pergunta a marca de original de embreagem, guerreiros aí, ó. Look, está vendo? Look. Original Toyota é look. E olha lá. Vixe, mano. Olha aí. Olha o rolamento. Desbulhou o rolamento, gente. Caramba. Caramba. Olha aí. Vamos botar um kit original. Eu falei para o cliente, não, 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 não. Traz o kit original para mim. Netão, por que você não colocou um kit look? Porque o kit look não vem com o rolamento. Kit aí sim, que também tem para vender, não vem com o rolamento. Eu falei, vai lá e pega o original. O original também não vem com o rolamento. Mas ele vem tudo separado, né? Platô, disco e rolamento. Eu falei para ele, não, traz de lá. Olha aí. Made in Japan. 35, 23, 30, 71, 0, 5, 2. O rolamento. Está aqui o disco. Olha que be... Olha que... Olha que peça linda. E olha que interessante, milionário. Ali está look, não está? E aqui é aí sim. Eu não acabei de falar aí sim para vocês? Então, sabe o que é isso aí, guerreiros? Ou deu problema, ou deu problema. Afinal de contas, essa caminete está com apenas 117 mil quilômetros. Deixa eu confirmar aqui. Vamos lá. Olha aí. 117 mil quilômetros, certo? E como que uma caminete com 117 mil dá esse problema todo na embreagem? Não pode. Então, está aqui, olha. Original ali, original de fábrica. Original de fábrica. Original de montagem. Look. Acabei de mostrar para vocês. Original de reposição. Genuíno. Aí sim. Olha a diferença. Bom, se bem que está limpinho, não tiramos ainda, né? Vamos tirar lá para a gente ver. Antes de a gente conferir, vamos tirar lá a peça velha, né? Não é mesmo? Olha aqui. 31-250-0K281. Made in Indonésia. E aqui, o plator, guerreiros. O plator é grande, hein? Pesado. Eu vou fazer uma lambança aqui, se eu for tentar tirar com a mão só. Tira o plator aqui, melhor. Vamos fazer o favor aqui. Vamos dar uma olhada nesse plator também, original aí. Esse é o milionário, o Mr. Hilux. Olha ele aí. Olha como é que vem, guerreiros. Esse é o plator original Toyota. Vira ele para casa. Eu já vi uma diferença também, guerreiros. Já vi uma diferença. O chapéu chinês, ó. Está vendo aqui o chapéu chinês? O chapéu do menino chinês. Ferro guarda, papel anticorrosivo, ó. Papel anticorrosivo. Esse que eu já ensinei para vocês, vai reconhecer peça boa. Quando você vê a peça, com esses detalhes aqui na embalagem, papel anticorrosivo como esse, ó. Ó, paper, ó, corrosion, que é, né, não é, não é, não é, é espanhol, né, é inglês. Tem todo esse, corrosion protection paper, está vendo? E aqui está em alemão, ó. Haftas Arden inundói als samarringen. E aqui está em, eu acredito, paper anticorrosivo. Então é isso aí. Beleza? Você sabe que eu sou poliglota. Quando você mexe com o carro importado, você tem que ser poliglota, entendeu? Vamos lá agora o que interessa aqui, ó. Seguinte, guerreiros. A I-SIM, certo? A I-SIM. E o chapéu chinês, ó. Todas as peças do chapéu chinês, todas as abas aqui, ó. Todas as aletas do chapéu chinês no mesmo nível, está vendo? No mesmo nível. Deixa eu mostrar para vocês aqui o negócio aqui no kit da I-SIM. Olha aí. Já tem uma diferença de construção, certo? Já tem uma diferença de construção e tem esses três aqui, ó. Essa, essa e essa aqui, ó. Para baixo, está vendo? Para baixo, ó. Vamos tirar fora aqui, ó. Você tem que usar para baixo? Ó. Essa aqui está para baixo. Essa aqui está para baixo. E essa aqui está para baixo, ó. Então, guerreiros, por algum motivo, eu acredito que é contra a medida, tá? A famosa contra a medida. O que é contra a medida, né, então? É quando a peça vem com algum defeito e é substituída por outra marca. Mostrando para vocês que, em tempo real, essa caminete foi comprada nova. Eu fui buscar essa caminete lá na Toyota, o dia que ela foi entregue. Lembra, milionário, que o seu vado passou aqui? Sim. Vamos buscar lá? Falei, vamos lá ver se a minha caminete está certa. Foi ou não foi, milionário? Eu fui buscar essa caminete lá na Toyota. É de um cliente nosso. Aí ele tinha uma 2000, uma garbosa, igualzinha. Carrozinho de madeira e tal. Eu comprei essa nova aqui. Eu conheço essa caminete desde o dia que ela saiu da concepcionária. É a primeira vez que a gente serviu isso fora aqui. Então, eu estou mostrando para vocês em primeira mão que a durabilidade do look, 100 mil quilômetros, 120, pouco, pouquíssimo. E não veio mais look, veio aí sim o que de embreagem. Podemos estar diante de uma contramedida da Toyota, melhorando o sistema de embreagem ali. Porque não pode dar esse problema, não. Tira aqui o rolamento, milionário. Vamos abrir o rolamento aqui, Guilherme. Vamos ver esse rolamento também. Vamos aproveitar aqui e vamos fazer um CSI agora em tudo. Vamos fazer um CSI nesse rolamento aí. Deixa eu ver um. Olha aí, Guilherme. E olha, a marca desse rolamento, NSK. Beleza? NSK. É isso que eu queria ver. A marca do rolamento. Japonês. Olha aí. Que beleza, hein? Magnífico. Rolamento NSK japonês. Ô, Jonathan, dá para ver a marca aqui, cara? Tá, né? Ó, eu vi um Japão aqui, ó. Tem um Japão aqui. E tem um NSK, que é NSK mesmo. Passa aqui, gente, tô para mim. Vem aqui assim, milionário. Vem aqui, ó. E, Guilherme, vamos dar um confere na marca do rolamento. Vamos dar um confere na marca. S, K, S, N, K, S. Guerreiros, o rolamento continua o mesmo. NSK japonês. Mas travou que partou. NSK japonês. Olha os restos mortais do rolamento aí. Olha aí. Um dia foi um rolamento. Dica do BDA. Na hora de mexer na embreagem, passa graxa aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Passa graxa aqui. Aqui é ponte de ruído. Aquele tchit-tchit-tchit-tchit. Vem daqui. Um dos lugares. É aqui. Vem aqui, ó. Enche aqui de graxa. E olha aqui, Guerreiros. Vocês estão vendo? Olha a pista do rolamento. Seca, seca, seca. Olha. Dá até para ver o pó ali. Olha o pó aí, ó. Ó. Ó minha mão. Seca. Aqui também, você vem aqui Dá uma olhada se não está gasto o pino aqui Engraixa aqui, engraixa aqui Lava o câmbio Vai lavar o câmbio, lavar aqui o alojamento Da embreagem Vai lixar aqui a moringa E lubrificar a pista do rolamento Beleza, guerreiros? Então em primeira mão Estamos vendo aqui que a Toyota Trocou a marca da embreagem Se alguém perguntar para vocês Vocês já sabem O original vinha look Agora vem aí sim Certo? Aí sim E o platô é feito Onde, Netal? No esquerdo de flarar Onde o platô é feito Cadê a etiqueta da peça? Cadê a etiqueta da peça? A etiqueta da peça Daqui a pouco eu procuro a etiqueta da peça Beleza? Tem o manual de instrução aqui também Vamos ver o que temos aqui dentro Olha aí Não é manual de instrução não É um É um manual do papel lá O ferro guard lá Beleza? Deve ser Aqueles manual para Aqueles manual para Descartar corretamente Ó, aqui sim Agora sim Vem em japonês Agora ficou bom, milionário Achei aqui Em japonês Agora olha aí Arigato Banzai Sayonara Kamikaze Nagasegi Hiroshima Nagasaki Shana Olha aí Que beleza Manual aqui Tomando para vocês que você tem que ser poliglota Olha aí Deixa eu ver se tem alguma coisa em português aqui Inglês Francês Espanhol Japonês Japonês que é bom para a gente entender Então é isso aí Guerreiros Dicas aqui Ó a peça Ó a embreagem velha aqui Vocês estão acompanhando em tempo real Tempo real aqui A troca dessa embreagem Vamos olhar a cara do disco Ó Ó o disco Eu já estou vendo o defeito do disco aqui Ó Vocês estão vendo que está descentralizado Vocês estão vendo que está descentralizado Está mais para cá Aqui está para baixo e para cá Lá está alto e distante Ó a altura aqui Vamos fazer assim Ó a altura desse lado aqui Está vendo Ó a altura desse lado aqui Agora olha a altura desse lado Olha a diferença Olha a diferença aqui guerreiros Nítida a diferença Nítida Você nem medir Você olha aqui ó Olha lá Está vendo Bem aqui ó Aqui está fundo Olha lá Você nem medir Aqui ó Aqui está alto e aqui está baixo Você nem medir Estourou O disco Talvez Talvez Foi o disco que estourou Que estragou o lamento Ou vice-versa De qualquer maneira Vocês estão acompanhando aí Que a Tota mudou E agora a marca de fornecedor de embreagem Olha o que eu falei para vocês Que o chapéu tinha de diferença Ó Você está vendo Ó tem esse Esse apoio no meio aqui Ó E para baixo E essas aletas para baixo Ó Essa Essa e essa E agora vem o tradicionalzão mesmo Chapéu chinês tradicional Ó Então é isso guerreiros Contra medida De embreagem Da Hilux Modelo Tubarão Contra medida Com certeza Vamos virar o outro lado aqui Ó Vamos virar o outro lado Do disco Que a gente vê Olha a diferença Entre os dois Esse aí sim Ó Tem um acabamento aqui Em volta do Centralizador aqui Ó Esse aqui já não tem Mas pode ser uma questão De construção Né Cada um tem o seu projeto Mas de qualquer maneira É essa peça nova aqui Para o veículo É isso aí guerreiros Gostaram dessa parte aí? Gostaram? Chique show né? Ficou bom não ficou? Então guerreiros Ó Hilux 17 16, 17 Tubarão Trocando embreagem Com 117 mil Na minha opinião Baixíssima quilometragem Será que essa Hilux Não tem a mesma durabilidade Das outras? Eis o protocolo águia Vocês viram como Esse câmbio Saiu da caminhonete E olha como Ele está retornando Ou melhor Como ele irá retornar Lembra a sujeira Que estava aqui? Olha lá Olha a pista do rolamento Depois que a gente lixa Olha como é que ela fica A planicidade Da pista do rolamento O rolamento é aqui ó Olha essa planicidade Olha a limpeza aqui Vocês estão vendo Guerrero? Vocês estão vendo? Então ó O pessoal me perguntou Do ex-piloto Esse ex-piloto aqui Não tem aquele Bico pra frente O bico dele é pra dentro O pessoal pergunta Isso aqui pra mim Estão vendo aí? Olha o famoso câmbio Seis marchas Da Hilux Olha o tamanho Deste câmbio Olha que estupidez Vocês estão vendo Que câmbio estúpido? É estúpido Guerreiros Independente Dessa caminhonete Está com baixa quilometragem Mas vamos ver Um lado bom De tudo isso Vamos falar a verdade Um rolamento Chegar nesse ponto aqui ó Nesse ponto Só estava andando Porque é Hilux Pode falar a verdade Não é puxar o saco Aqui não Né Dimas É Tem que ser torta Pra chegar nesse ponto aí Mas tá bom Mudou o sistema De breagem Mudou Platão mudou Disco mudou O disco A gente olha aqui Como estava falando Eu estava analisando Com o cliente aqui ó O disco Ele vem com Uns reforços Aqui ó Uns calços Antirruído Aqui Aqui Entendeu Impressionante ó O disco bem mais reforçado E bem mais Melhor acabado Como eu falei pra vocês Eu não sei se é um novo projeto Ou é uma questão só de Da peça Que cada um fabrica Do seu jeito Né Mas com certeza É uma contramedida Porque senão Viria a look Quando eu estava na Toyota Vinha a look Dentro da caixa Vinha a look Agora veio aí sim O rolamento Continua o mesmo Tranquilo E o platô A grande mudança Também é o platô Ligação recebida Gravação interrompida Estava gravando Chegou a ligação Agora aqui Então guerreiros O platô mudou Absurdamente Outro sistema Com certeza Atualizado Embreagem 2.0 Contramedida E olha aqui O milionário Olha o talento Que ele está dando Aqui no platô Guerreiros Olha aí Olha lá Este é o protocolo Águia Olha aí Mimino de ouro Mimino de ouro E outra dica né guerreiros Não se esqueçam Tem que desmontar A alavanca Olha aí Dentro da caminhonete Tem que desmontar A alavanca Beleza Desmonta a alavanca Do câmbio aí Para não fazer lambança Protocolo Águia Guerreiros Cardão Lavado Travessa Do câmbio Lavada Suporte Dianteiro Lavado Tudo lavado Travessa Suporte Do cardão Lavado Tudo lavado Guerreiros Para montar No câmbio Está aqui O milionário Desgarrado Na orelha Usando o nosso Estrupício Já falei para vocês Tem canal Tem oficina Que chama de Erguidor Hidráulico Telescópico A gente chama de Estrupício Ele agarrado na orelha Beleza Lavamos o câmbio Montamos a embreagem nova Está aí no lugar Protocolo Águia Aqui que ele acabei de chegar O câmbio já está no lugar Mas aí o milionário Já fez Diversas vezes Já ensinei para vocês Inclusive tem um vídeo Ensinando isso Esse vídeo aqui Eu mostro Como é que faz Para amolecer O pedal de embreagem Foi feito nesse carro Limpou a pista De rolamento E montou O Montou O rolamento De embreagem O colar O famoso colar De embreagem Com a pista Engraxada Beleza Então é isso aí Vamos Continuar a montagem Ali Então é isso aí No protocolo Águia Olha só Graxa azul Graxa azul O meu mundo é azul Com graxa azul Graxa azul Graxa azul Tudo está engraxado Com graxa azul E vamos trocar Óleo do motor Óleo do motor também Guerreiros Beleza Olha aí Soltando o óleo Do motor Aqui ó Ficar Kick show Óleo filtros E óleo de câmbio Na Hilux Revisãozinha Virou uma revisãozinha Que a troca da embreagem Virou uma revisãozinha Top hein Essa caminhãozinha Essa caminheta Agora vai ficar Até macio O câmbio Olha quem está chegando O apresentador Olha aí guerreiros Toyota Hilux Cabine simples Carroceria de madeira Essa é pro trampo Olha o protocolo Águia De troca de embreagem Olha o câmbio Lavagem do câmbio Lavagem dos cardãs Olha a esquerda do cardã aqui Vamos ver a data do cardã 8 do 12 de 2017 Como eu falei pra vocês Essa caminheta foi pegada Em janeiro de 2018 Foi fabricada Bem no finalzinho de 2017 Olha aí Beleza? Lavagem do cardã Trocou os óleos Guerreiro das caixas Nunca tinha sido trocada Digamos na Toyota Lab Eles nunca trocaram Trocou óleo da caixa em câmbio Óleo diferencial Óleo da caixa de transferência Óleo da caixa de transferência Trocou tudo Essa parte de lubrificação Da transmissão Guerreiro Olha aí Lavou Passou aquele spray O spray Limpa contato Pra tirar toda a impureza Essa raio lucona preta Que acabou de colocar O fit conforto Então guerreiros É isso aí É isso aí Chique show né Peito de aço lavado Olha aí O milionário agarrado Na orelha E desta maneira Nós encerramos Peraí Fechneg Desta maneira Nós encerramos Mais um BDA O seu canal De caminhonetes Classe A Gostou desse conteúdo? Gostou de ver Que a Railux mudou O modelo de embreagem? Então Não perca mais tempo Se inscreva nesse canal Que eu estou sempre Trazendo conteúdo 4x4 Da manutenção automotiva Chique show Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Guerreiros Antes de encerrar o vídeo Da vinheta final né Como que a gente não escuta A parte mais importante A do barulho É né então Você não falou barulho Então vai lá milionário Pisa aí Olha ele aí mesmo O Mr. Railux Olha aí guerreiros Parou Que beleza hein Olha lá Olha que melodia De lado aqui Olha que legal Essa melodia de lado Acelera milionário E vou resumir com duas palavras Parabéns Agora sim Vamos encerrar o vídeo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri